Opa, você só me faz feliz, vamos lá É nesse sonho que eu me encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a divanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a divanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Valeu!